o o o Eu vou dizer isso, eu vou dizer isso, eu vou dizer isso. currently, ele não tem um senador na sua trekking hoje você está um senador na sua kerrota ele tem o senhor que hoje vai que seu governo ele gosta de milen nos dizempeios ele não falta ele quer, ele basta Mbili kumi Mbili kumi Inasema Si, sisi sote Sisi sote Hatuna baba mmoja Mungu Mungu Anye tukumba Anye tukumba Sia moja Kumbu Não há, não há não saber mais, o que se você abinou e a Copyright? Deus vos soins e falte不到 a cabra do juízo para o que os paine E os saíram de saber E não há que se reconheceram, não há que se reconheceram, não há que se reconheceram, não há que se reconheceram. E falam, olha aí quem lhes nos deu a lei, o que não há que se reconheceram. E aí 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 E aí